Eu sou um tropa Vou entrar na vida Se não ajuda Mano, não engara, sai da minha vida É pela família Que eu vou lutar Pra conseguir o power Pela minha estropa Que eu vou lutar Pra conseguir o power Se não der certo Vamos morrer a tentar Se não der certo Vamos morrer a tentar Deia de ser agora Supera tu e o esporte Hoje tá unha de beans amanhã vez de passaporte Comida falta sempre igual das lágrimas e não chore Vai chegar teu momento Não tenha chuva se não corre Alto se baixo vem e não se esqueça disso filho Quando tiver em cima lembra dos baixinho filho Não desperdiça nada por ser um protetor No final de tudo chamarão-te vencedor Todo dia tô na via Fazer um pão de cada dia É mais um dia Pra ver se eu mento na mecha Então Muito bem na via Pra você ajudar a família Se é bombar é bombar Até pensar em quem é magia Então meu tropa pilha Se não vai ajudar não pina Organiza tua vida Organiza tua vida Até você que joga o meio Organiza tua vida Organiza tua vida Organiza tua vida Até você que joga o meio Dá falta a guida Eu sou um tropa Vou entrar na vida Se não ajuda Mas não não encara sai da minha vida É pela família Que eu vou lutar Pra conseguir o power Pela minhas tropas Que eu vou lutar Pra conseguir o power Mama disse black vai com calma Nem todos que sorriam contigo Sante os camas Filho Há quem quer te ver Pra popar com os camas Mas ainda partilha contigo A mesma cama Te chama de brother Juntos na mesma estrada Assunto em money Young power Boto o pé na estrada Mano sai da via Minha cru não alevia Foco feio Força 13f escorre na veia Eu te confio Pai de cima Tua vida é baixo Pra conseguir tá lá em cima Foco é no orque Não conheço Temo stop Tô nem aí pro black Vou conseguir tá no top Velha me disse puto Consegue money puto Ligue não no reira Vou conseguir ser um king Tá falta a guida mano Que eu vou entrar na via Velha sempre me disse Meu filho não devia Lutar de wow Na banda tudo que eu não devia Paguei uma dívida Com a vida que eu não devia Sofremos bullying na escola Mas todos os dias A vida me ensinou Ganhar e partilhar Viemos pra brilhar Foi com superação Com amor no coração Faça sua condição Não cria separação Negra 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 Faça sua condição Não cria separação Negra Da volta a guida Eu sou um tropa Vou entrar na via Se não ajuda Mano no coração Da minha vida É pela família Que eu vou lutar Que eu vou lutar Não vai conseguir um amor Vai sai Vai sai Não vai conseguir um amor Não vai conseguir um amor